Bom dia, estou aqui na BR-277, quilômetro 523 523, se eu não me engano, é um pouquinho ali pra frente, tem a plaquinha, tinha né, porque... Bom, é 523, é onde está sendo feita uma obra aí que está durando bastante tempo, porque... É pra durar muito tempo mesmo, porque ali é um paredão de pedra, eles têm que retirar tudo E a rodovia tem que continuar vivendo a rotina dela, né, sendo rodovia Sendo passagem, caminho, pras pessoas que usam ela, né De a pé, de bicicleta, de moto, carro, caminhão Pessoas, animais, o cara tem que continuar sendo a rodovia, sendo o caminho de passagem E eu estava pensando numa coisa, agora na vida também é assim, né Às vezes a gente precisa fazer uma faxina, fazer uma reforma numa casa Se você tiver, se a casa estiver em reforma, você vai ter sujeira, você vai ter... Tem que conviver com o novo sendo feito e o velho sendo passado, né E assim, né, sendo passado, isso que é o mais importante de tudo É... Não precisa, o passado fica lá pra trás, né, o novo sempre vai vir, né Isso serve também pra dentro da gente, né Todo dia a gente precisa estar se reformando, né A gente tem a disposição aí 16 horas todo dia, naturalmente 16 horas, né 8 horas foi feito pra dormir Olha lá, ó, vai ficar aí, ó Vai ficar bonita a coisa aqui, hein Vai ficar uma... Uma escultura, né, ao ar livre aí, ó Essas rochas aí, ó Estão talhando ali, ficando bonito Então Será que eu tô certo nisso? Todo dia a gente aprende um pouquinho a mais, né Todo dia é uma aula É uma aula que a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho Ninguém nasce sabendo tudo Ninguém nasce sendo mais um que alguém O dinheiro, o dinheiro ou a falta do dinheiro O dinheiro não compra tudo e a falta do dinheiro também não faz você menor que ninguém É... O dia a dia faz a gente se tornar um pouquinho melhor Um pouquinho menos ruim, talvez Às vezes eu falo, eu falo, penso, né Como eu queria ter o entendimento, o conhecimento A bagagem que eu tenho hoje Aos 43, quando eu tinha 18, 19 anos Eu ia ser outro, pessoal Muita coisa ficou pra trás Em todos os aspectos Em todas as áreas da vida da gente, né Quando eu era novo Era uma coisa Quando a gente tá velho A gente às vezes pode até ter um pensamento de pessoa nova Mas já tem um Um entendimento, um conhecimento de coisas que Que a gente não tinha Mas mesmo assim Ainda Com certeza não sei nem metade, né É assim a vida Acabou a obra É essa aqui, né Mas a obra que tá lá dentro da gente nunca vai acabar, né Espero que Que eu tenha Eu tenha Colocado alguma coisa aí Transpassado alguma coisa pra você Do outro lado E que o teu dia seja um dia Imensamente abençoado Por Deus Um dia Ricamente abençoado por Deus E quando eu falo esse Ricamente abençoado por Deus É um rico De tudo aquilo que o dinheiro não compra E isso aí Você não vai conseguir Coisa não do mundo Você vai conseguir de Deus Deus vai te passar sempre Vai te dar riquezas Que o mundo não te dar Ele vai te dar riqueza Que o mundo Não tem Que o mundo não compra Uma riqueza espiritual Uma riqueza Ao modo dele Acabou o vídeo E fica com Deus E fica com Deus E fica com Deus E fica com Deus